Não se preocupe, por favor. Tudo vai ficar bem, Almerinda. Além do mais, eu lamento ter que te dizer que, em todo caso, já não posso te dar a extrema unção. Eu falhei com Deus, nosso Senhor, em meu juramento. A partir de hoje, eu não posso mais servir a Deus como sacerdote. Quebrei um segredo de confissão. Quebrei o voto mais sagrado. Meu castigo é a excomunhão imediata. Por que fez isso, Almerinda? Como pude dizer ao Damião que Gael é irmão dele? Não devia ter dito. E a excomunhão é pouco comparado com o que você merece. Porque acaba de destruir o meu filho. E a mim. Não diga isso, Almerinda. Fiz isso para salvar a vida do Damião. O Gael estava a ponto de matá-lo. Ele ia matar. Só esta verdade, a minha verdade, pode salvar a vida do seu filho. Do meu sobrinho. Por amor a Damião e Gael. Eu fiz o que tinha que fazer. E não me arrependo. Por isso, não me pese eu ter me condenado, Almerinda. Porque salvei a vida do Damião. E principalmente evitei que o Gael se tornasse um assassino. Não me arrependo. Não me arrependo. Não me arrependo.